Inconformados com a falta de propósitos inovadores, colaborativos e sustentáveis, inconformados com o status quo, assim nasceu o Grupo Aiex Innovation Experience, com o propósito de ser referência em novos conhecimentos sobre inovação por mais inclusão e oportunidades. Composto por líderes do ecossistema digital, o Grupo Aiex oferece conteúdo, inteligência e network para quem é inovador e empreendedor. Por meio de uma curadoria desenvolvida por especialistas atuantes, nossa missão é promover uma agenda de integração entre universidades, governo e mercado, em busca das melhores soluções para o desenvolvimento digital e sustentável. Estudos e pesquisas, revistas, artigos e e-books, eventos digitais e presenciais, podcasts e muito mais. Acesse Grupo Aiex.net e venha ao Encontro à Inovação. Olá pessoas, eu sou Paula Matheus, sou líder do Comitê de Health, Tech e Wellness aqui da Associação Brasileira do Online to Offline, e a gente está aqui agora para discutir um super bate-papo com grandes esferas do setor de saúde, para a gente falar de tecnologia, para a gente falar de inovação e para a gente falar também de regulamentação do que está acontecendo de saúde digital no país. Eu vou deixar eles se apresentarem e logo na sequência a gente já vai começar esse debate com bastante coisa calorada para falar, como eu sempre digo, colocando fogo no parquinho. Vamos começar? Olá, eu sou a Marina Jacobi, eu sou o Head de Legal e Policy da Memed. A Memed é uma health tech que faz parte de um sistema de saúde digital. Hoje nosso principal produto é uma plataforma de prescrição eletrônica que emite em média 2,7 milhões de prescrições eletrônicas por mês. A gente conecta pacientes, médicos, farmácias com um catálogo de itens prescritíveis e a gente facilita a vida do médico e a vida do paciente e a vida do farmacêutico. Ao mesmo tempo a Memed existe um ambiente bastante regulamentado, bastante regulado. A gente lida com, desde regulamentações éticas do próprio Conselho Federal de Medicina, até regras sobre como é que a gente disponibiliza as informações de medicamento. Estamos em um setor cujas normas têm mudado de forma bastante constante, bastante atual. Saúde digital é o tema do momento, então é um prazer imenso e uma alegria para a Memed estar aqui conversando com todos vocês e participando desse fórum junto com a O2O. Olá, eu sou Marco Aurélio Torrontegui, advogado, sócio em Tosini Freire de Advogados na área de Ciências da Vida e Saúde. Sou entusiasta das tecnologias da saúde e há muitos anos me dedico a estudar essa porção do direito, que, como eu costumo dizer, regula muito mais um setor econômico, um setor da vida das pessoas, do que é propriamente um ramo tradicional daqueles ramos do direito. Então, é um prazer estar aqui e espero contribuir com esse debate. Muito obrigado. Olá, sou o Rubem Ariano, sou fundador e CEO da Filó Saúde, que é um marketplace de saúde. A saúde é um modelo alternativo de saúde, como a gente vem dizendo, e que é uma plataforma que está permitindo acesso, de várias formas, à saúde digitalizada, e, inclusive, trafegando por vários dos assuntos que a gente vai abordar hoje, como telemedicina, os prontuários, as prescrições. É um prazer estar aqui com vocês na O2O. Bom, olá, pessoal. Eu sou o Ney Paranaguá, eu sou o VP de Produtos da Meida Health, é uma health tech do sistema Apvida. O nosso propósito é ampliar o acesso à saúde por meio de ciência e inovação. A nossa companhia, além de apoiar o processo de transformação digital do sistema Apvida, ainda apoia aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que são clientes de outras operadoras de plano de saúde no nosso país. É algo que nos motiva bastante, porque nós temos convicção que há muito para se ganhar em termos de eficiência, especialmente em experiência do usuário, tanto no setor regulamentado e, principalmente, e aqui fazendo coro com o Rubem, um olhar para a ampliação do acesso dessa população que não consegue acessar os serviços atualmente propostos. O Marketplace é um modelo que, de maneira simplificada, representa um caminho a ser seguido. Nós somos muito entusiastas disso e investimos bastante nisso. E vamos também, nesse segmento, procurar fazer a grande mudança, a grande ruptura que a sociedade do Brasil precisa. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar puxando um assunto do momento, com essa regulamentação que aconteceu do CFM em cima das prescrições médicas. Marina, a Memegia é uma referência na disrupção de prescrição médica. Foi uma das primeiras empresas no Brasil a começar e disruptar nesse sentido. Do ponto de vista regulatório, o que você acha que é necessário para que o ecossistema acelere? O ecossistema de saúde digital acelere e a gente consiga estar, pelo menos, equilibrado com as outras verticais de economia colaborativa e de economia digital que a gente está vendo aqui em todo o evento. Acho essa uma excelente pergunta. Acho bastante importante contextualizar que o cenário de saúde digital, ele teve um grande boom por conta da pandemia. E é importante que esses ganhos, e aí fazendo coro também, algumas falas da mesa, é importante que a evolução que a gente teve na ampliação do acesso do paciente, da experiência digital do paciente, que ela permaneça e que ela continue. E acho que é papel das startups, de startups health care, como a Memeg, que agem com bastante responsabilidade e que querem, de fato, assumir grandes responsabilidades perante médicos, pacientes, indústria e todo o setor de saúde, gerar impulso para novas e melhores regulamentações. Acho bastante importante que o cenário regulatório considere essa inovação e permita que seja daí em diante. Então, trazendo o exemplo da prescrição eletrônica, hoje a gente consegue emitir prescrições eletrônicas de medicamento controlado, a gente consegue emitir prescrições eletrônicas de medicamentos de receita simples, e a gente consegue fazer isso com muita segurança sanitária. Ou seja, um paciente que teve receitado um antibiótico, ele consegue dispensar uma vez esse antibiótico, porque o farmacêutico dá baixa, a gente chama de dar baixa na receita. A gente não quer, por óbvio, que um paciente com uma receita digital, ele compre quantos antibióticos forem necessários. A gente reconhece a responsabilidade das empresas de tecnologia de não permitir, por exemplo, antibióticos circulando no país sem receita. Mas isso precisa avançar. A gente precisa permitir, por exemplo, que outros tipos de receita, que hoje só podem ser feitas em papel, então, por exemplo, receituário azul, amarelo, medicamentos tarjados, também possam ser emitidos com a mesma segurança sanitária, com às vezes até mais rastreabilidade, porque a gente consegue ver exatamente qual foi o médico que prescreveu, qual foi o paciente que comprou. A gente precisa avançar e permitir que a experiência digital de um paciente atendido por telemedicina, por exemplo, seja completa, que ele consiga não só ser atendido por um bom médico, como conseguir receber essa receita de meio eletrônico e conseguir adquirir esse medicamento, conseguir fazer a plena adesão a esse tratamento, também de forma digital e eletrônica. E para isso a gente precisa que as autoridades públicas, a gente precisa que a Anvisa, a gente precisa que o CFM, a gente precisa que o Conselhos Federais de Farmácia, a gente precisa que o olhar da saúde digital esteja de forma bastante atenta e de forma bastante segura e considerada em todas as futuras regulamentações. A Anvisa tem feito algumas consultas públicas e nem sempre a saúde digital é priorizada ou pautada da maneira como a gente espera. Então a gente aqui, como empresas de tecnologia, a gente não consegue fazer tudo sozinho. E a gente precisa que os reguladores estejam junto do nosso lado, pensando principalmente com foco no paciente e na experiência do paciente como um todo. Não é bem isso. A gente estava conversando até ali fora. Muito se fala em colocar o paciente no centro. Mas pouco se faz. Essa é a verdade, eu digo isso como médica. Porque quando você pensa em Customer Experience, você vai ver toda a lista das outras verticais. O CES e o CX é muito forte. A experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência... Aqui quando a gente coloca a experiência, por exemplo, o que adianta eu fazer uma teleconsulta, por exemplo, de psiquiatria, mas o médico tem que mandar a receita azul de motoboy, porque eu não posso mandar via digital. Então a experiência é quebrada. E eu acho que a regulamentação agora do setor de saúde, ela tem que vir pensando realmente na experiência do cliente e colocando ele no centro, como a gente diz que faz, mas começar a praticar. E é por isso que eu quero emendar contigo, Marcos, que é justamente nesse sentido. Eu gosto muito quando você fala da hierarquia das leis. Eu acho que você traz muita clareza, e isso principalmente para o setor de saúde, onde a gente tem dúvidas se uma regulamentação do CFM vale mais do que uma lei federal, uma lei de liberdade econômica. Gostaria muito que você trouxesse essa visão. E vou fazer uma pergunta espinhuda. Eu quero que você me posicione sobre CFM, numa regulamentação da prática médica versus regulação de mercado. Onde que isso está sombreando, principalmente nessa parte que a gente está brigando de regulamentação de telesaúde, e na regulamentação que saiu 30 de setembro da prescrição médica, até que ponto eles estão extrapolando uma regulação de prática médica e passando a regular mercado. Muito obrigado pela pergunta. Muito interessante a sua fala, porque realmente mostra como a tecnologia vai muitas vezes adiante da norma. E eu vou responder a sua pergunta, Paulo, inclusive a pergunta espinhosa, não fugirei dela, mas eu gostaria, primeiramente, de estabelecer uma premissa aqui para a nossa conversa, porque aí fica fácil a gente saber onde concluir. Veja, o direito, quando a gente fala da regulação de saúde, a palavra tem um poder aqui. Eu posso falar no direito à saúde e no direito da saúde. E essa palavrinha que muda em uma ou outra expressão vai fazer toda a diferença e vai, inclusive, impactar a resposta a essa sua pergunta espinhosa. Porque toda a regulação da prática médica, da prática de outras profissões de saúde, da regulação dos produtos de saúde, das novas tecnologias, dos softwares médicos, o que vocês imaginarem em matéria de saúde é o que a gente costuma dizer, academicamente, como o direito da saúde, que regulamenta todas essas interações. Mas todo direito parte de um valor que ele defende, que é um valor que a nossa sociedade concorde, que seja o valor a ser defendido por esse direito. E, a partir desse valor que o direito defende, ele tem as suas normas que precisam ser coerentes com esse valor primeiro. E qual é o valor que se defende em todo esse direito da saúde? É que existe um direito à saúde. Então, o direito à saúde é anterior a qualquer norma, por mais minuciosa que ela seja. Por exemplo, a mais recente regulação do Conselho Federal de Medicina sobre prescrição eletrônica. Mas essa norma, qualquer norma sobre saúde, precisa ter sempre aquela luz, aquela direção, de que a finalidade desse direito da saúde é ampliar o acesso das pessoas à saúde. Isso também coloca, na perspectiva do advogado, ou do direito, o que você disse como médica, de colocar o paciente no centro. Quando eu digo que no centro de todo esse direito estará o acesso à saúde, é a mesma coisa que um médico dizer que o paciente está no centro de toda essa discussão. Então, é bom a gente lembrar que, a partir desse raciocínio que eu proponho aqui, o direito se desenvolve hierarquicamente. Isso é um pouco, às vezes, incômodo para o regulador, e muitas das batalhas dos advogados diante dos reguladores têm a ver com essa hierarquia das normas. Nós temos normas mais elevadas, que são superiores e normas inferiores. E, claro, a norma superior a todas é a Constituição Federal. Embaixo dela nós temos as leis federais e, embaixo da lei, uma série de atos normativos que também têm um valor jurídico, que também impõem deveres, obrigações, direitos, procedimentos, mas que nós chamamos, tecnicamente, de atos infralegais. E as resoluções do CFM são atos infralegais. É incômodo dizer isso, mas toda a resolução do CFM precisa passar pelo crivo da própria legalidade. E o que eu vejo com relação a essa regulação, respondendo a sua pergunta espinhosa? No Brasil, há muitos anos, se estabeleceu um modelo de regulação de mercado por meio de agências reguladoras. Então, nós temos na área da saúde duas importantes agências reguladoras, a INS e a Anvisa. E elas regulam o mercado. O CFM regula as questões éticas, a prática médica. Então, potencialmente, a gente pode discutir algum tipo de conflito. E é uma questão muito importante de ser enfrentada. E um potencial conflito entre essas competências. E, sem dúvida nenhuma, concordo, a Anvisa já regulamenta a prescrição do ponto de vista da saúde do paciente. E, portanto, ela também tem a possibilidade de regulamentar a prescrição eletrônica. E lembrando, que foi o que a gente estava comentando, que a partir do momento que um conselho está no mercado, então, como a gente vê, o CRM do Paraná e o CRM do Rio Grande do Sul estando no mercado de prescrição médica. Quer dizer, eles têm uma plataforma própria de prescrição. Então, como é que ele vai regulamentar um mercado onde ele compete com uma Memed ou com uma Nexodata? Fica completamente conflitante. Independente dele monetizar ou não, acaba sendo, do ponto de vista mercadológico e comercial, extremamente conflitante. Então, eu acho que é essa a grande questão que a gente quis trazer para a mesa aqui, para começar a pensar, e coisas que a gente tem discutido na O2O bastante, nesse sentido, e vem trazendo para a mesa. Mas agora eu vou mudar um pouco de assunto. Um dos meus assuntos prediletos no mundo, para quem me conhece, que é a marketplace de saúde. Eu acho que estou, desde 2018, falando sobre isso. Então, até para o público entender, a gente tem dois sistemas de saúde principal no país, que é um sistema público, o SUS, que todo mundo conhece, e o sistema suplementar, da saúde suplementar, que é o famoso plano de saúde. Mas estão se desenhando, no Brasil, sistemas alternativos. Ainda mais dentro da composição, onde eu tenho 25% aqui, arredondando, da população, com acesso ao sistema suplementar. Mas eu tenho 75% da população dependente, única e exclusivamente do sistema público. Então, estão se desenhando rotas alternativas. Por isso, eu brinco de sistema alternativo. E eu queria começar contigo, Ney. Maida Health. A Maida Health é uma das empresas que foram pioneiras em saúde digital, na saúde suplementar. Desenhando modelos digitais para a saúde suplementar. Mas eu quero que você me diga como é que você está enxergando esse movimento, porque você chama de mercado não regulamentado, e que eu gosto de chamar de sistema alternativo. E como é que você está enxergando esse movimento? E como é que a Maida também está se posicionando dentro desse universo de sistemas alternativos de saúde, com economia colaborativa, com saúde digital? Vou deixar você discorrer um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Obrigado. O tema é um tema apaixonante. E eu acredito que a gente, na área da saúde, a gente precisa aprender muito com as mudanças de comportamento que estão acontecendo em outros segmentos. E até ouvindo aqui as manifestações, quando você fala em pôr um sujeito no centro e dá poder a ele, eu acho que você não pode chamá-lo de paciente. Acho que a palavra tem um erro filosófico aí. Tem que começar a denominar de outra forma. Eu sei que é paciente, não age. Então, fica tutelado de novo. É uma boa provocação. Então, de uma maneira geral, a gente pensa que, no segmento de saúde, muito pouco daqueles comportamentos que têm sido transformados pela intermediação da tecnologia, muito pouco ocorreu, muito pouco ocorreu. O que nós temos experimentado até o advento da teleconsulta direta, que, para mim, é a abertura da caixa de Pandora e base, inclusive, para a construção de marketplace, considerando o início de uma jornada em saúde, eram intervenções e modelagem de sistemas de informação para controlar o processo burocrático. Era o que se tinha. E isso não pode ser considerado transformação digital em saúde, porque nenhum comportamento foi impactado com isso e endereçava questões que são subsidiárias ao processo de saúde, uma vez que a questão central é entrega da saúde. Então, pensando nisso, com esse princípio, quando você aplica isso de maneira franca, mesmo para o ambiente da saúde suplementar, muito, muito pode ser disruptado mesmo. Muito. E aí eu começaria trazendo, eu nem vou falar de inteligência artificial, porque esse é um atributo que nós temos uma bela experiência e muito desenvoltura em aplicar da saúde, mas muito mais em um olhar que, de fato, olhe para aquilo que a Paula já se referiu hoje, que é a experiência do usuário, e que não tem nada de empoderado nesse negócio. Mas, vamos olhar nesse aspecto, eu acho que já mudaria bastante o jogo, mesmo na saúde suplementar. De qualquer maneira, aí considerando a saúde suplementar, ela é um tanto, ela se esforça muito para sobreviver dentro de um ambiente que é muito regulado, especialmente pela agência, que cumpre um papel de Estado, nós temos que respeitar, sem dúvida nenhuma, e tem um belo de um papel sendo desempenhado, mas, muitas vezes, torna muito engessada as possibilidades de inovação dentro do ambiente de plano de saúde. De forma que, para a construção de modelos de acesso no mercado alternativo, e acesso, vejo duas componentes, é o acesso financeiro, se eu tenho que poder pagar por aquilo, de maneira autonômica, sem tutela. E, do outro lado, o acesso ao serviço em si, considerando uma jornada que começa, hoje em dia, ainda na doença, mas que não pode ser fragmentada, como tem sido, tanto na experiência na saúde suplementar, como pode acontecer também em uma nova experiência que se pretenda para trazer esse mercado alternativo. e, aí, eu considero o marketplace uma tecnologia ou uma plataforma que deve ser aplicada, mas precisa sofrer modificações específicas olhando, eu diria, dois pontos, a fragmentação da jornada em saúde, um indivíduo, especialmente o out of pocket, quando vai para a jornada em saúde, ele é quase uma vítima, ele é completamente desprotegido nesse negócio. Então, você precisa ter um olhar que defragmente a possibilidade de uma jornada dentro do marketplace. Ele não pode ser uma loja que o cara vai picar um produto e usar. Tem muito mais coisa atrás disso que faça a defragmentação e a fluidez da jornada e, principalmente, a presença na vida do indivíduo fora dos eventos agudos em saúde, que é um negócio que não pode ser baseado em mempau porque seria um custo que não poderia ser endereçado. E, portanto, aqui entram todas essas tecnologias que estão fazendo sucesso em rede social, em e-commerce, em fintechs, em surtex, em tudo que é tech no mundo, mas precisa fazer também o seu sucesso dentro do nosso segmento, que é o segmento de saúde. Então, tentando aqui usar o poder de síntese, coloco de uma maneira geral como que nós observamos isso. Marketplace? Sim. Parece que a coisa tem que partir daí. mas é um olhar específico para como o indivíduo se comporta na sua jornada em saúde, que é um momento que qualquer um de nós se sente altamente fragilizado. Então, isso precisa ser considerado e quem conseguir endereçar isso da melhor forma, olhando sempre para aquele indivíduo que não pode ser chamado de paciente, Rubens, nesse negócio de marketplace, não pode ser paciente. eu acho que tem um caminho importante para se construir um sucesso. Sensacional. Concordo. Concordo. E seguindo nessa linha, eu acho que quando a gente começa a falar de sistema alternativo, um dos modelos de negócio que vem é o modelo de plataforma. Muito estão se falando em saúde, em plataformas de saúde, mas está tendo uma esquizofrenia, inclusive no mercado, porque plataforma é um modelo de negócio, que você tem buyer de um lado, seller do outro, transacionando um produto no meio que pode ser monetizado ou não. Então, estão chamando muito no mercado, no setor de saúde, digitalização de processos de plataforma. E são coisas bem diferentes. Então, eu gosto sempre de trazer esse conceito pensando muito quando a gente começa a falar de plataforma e um dos modelos é marketplace. Seguindo nessa linha de raciocínio de plataforma, que eu sei que a filó é uma, eu chamo o Rubem de Bo, para quem não conhece, gente, ele é o Bo também, para ter um pouco de descontração. Ele sempre brinca, sempre brinca não, ele sempre afirma que a filó vai ser uma das maiores plataformas no modelo de negócio de saúde no Brasil. E eu quero que você me explique por quê. A resposta eu sei, mas eu quero que você explique para o público por quê. Porque a gente já fez esse modelo e aí é muito legal participar desse debate, porque a gente está abordando algumas questões muito importantes e que a gente já atua há nove anos com elas. Que começando pela jornada de forma integrada, como a gente comentou, como a Marina comentou, não fragmentada, e cuidando dessa pessoa. E aí a gente pode pensar como a gente vai tratá-lo, se é um paciente, se é um cliente, tem várias óticas. Mas a gente já fez. quando eu comecei na área da saúde há nove anos, inicialmente foi para levar saúde gratuita a quem não pode pagar. Então, nós montamos um instituto que, absolutamente sem querer, era uma combinação de Amazon, Uber e Airbnb, insisto, sem querer, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava criando, mas já era um marketplace lá em 2012 e que conecta outras organizações sociais, hoje são 54 em três estados, a gente agora bateu mais de 500 mil atendimentos gratuitos agora no meio do ano, ele integra por meio de sistema pacientes que fazem parte dessas instituições e de forma gratuita acessam uma rede de voluntariado que a gente engajou do outro lado. Estou falando de profissionais da saúde, de laboratórios, de farmácias e óticas, por exemplo, a gente faz uma série de mutirões que as pessoas já saem com os oclinhos, as criancinhas e tudo, então a gente veio aprendendo com o Instituto Horas da Vida, que é o nome do Instituto, como fazer de forma correta esse cuidado, como ter de fato o paciente no centro e não só da boca para fora. Então, é o que a gente chama do ciclo do cuidado, então a gente guia essa pessoa desde o início da queixa dela, da pré-triagem e passando pela consulta, o exame de apoio diagnóstico e com o seu retorno e todo o prosseguimento no que a gente considera novamente o ciclo do cuidado, integrando, como o Neibem colocou, o que a gente precisa fazer é integrar essa jornada. Então, a gente aprendeu durante muitos anos, felizmente, como vocês sabem muito bem, todos aqui, imagina empreender na área da saúde e terceiro setor ainda, como a gente começou, a gente levou um tanto de tombos no meio do caminho, mas, felizmente, hoje o Instituto é bem sucedido e, inclusive, ganhando alguns prêmios. A gente aprendeu com ele e a gente, a partir de 2018, quando a gente iniciou a jornada da Filó, a gente trouxe essa experiência do cuidado, do acompanhamento, da jornada integrada, da experiência de ponta a ponta, inclusive, primeiramente, passando por um modelo de acompanhamento de crônicos, depois a gente começou a testar no final de 2019, começo de 2020, um modelo de assinaturas, inclusive, já caminhando para o modelo de marketplace e, a partir de lá, a gente vem incrementando tecnologias e, aí, com tecnologia própria de telemedicina, a nossa própria prescrição, prontuário digital, e tudo mais, importante, somos agnósticos, a gente não precisa ter apenas o nosso e é por isso que a gente se caminha hoje, considerando um estágio de bastante prontidão e, depois de ter toda essa experiência e muito investimento que a gente vem fazendo, não só em tecnologia, mas em time, etc., a gente chega num momento muito auspicioso do mercado de conseguir levar esse acesso à saúde não só para aquele tanto que a gente já fez no passado, mas agora por uma escala muito maior e de forma sustentável, inclusive, justamente, que é o modelo da Filó. Então, o modelo de marketplace, como o Ney bem colocou, ele é uma forma da gente dar acesso, mas ele precisa ser cuidado, ele precisa ter, de fato, o paciente no centro ou o cliente no centro e ele poder ter acesso a muitos itens, mas que ele seja guiado nessa jornada e é o que a gente vem fazendo já na Filó há quatro anos, de forma bem promissora, vamos dizer. O que me chama muita atenção no setor de saúde, a gente vê nas outras verticais da economia, esses modelos de plataforma, esses modelos de marketplace, eles surgiram muito no ambiente, no ecossistema inovador, mas, se você for ver no setor de saúde, os primeiros modelos de marketplace, dentro do conceito, eles surgiram no terceiro setor, uma das primeiras vezes foi o Horas da Vida, e eles surgiram no primeiro setor, no governo, com o modelo do corujão da saúde. Então, você vê, quando a gente começou a fazer isso em Santa Catarina, que era alincar o horário ocioso de clínica privada com a necessidade da fila do SUS. Horas da Vida, a mesma coisa, alincando o horário ocioso de médicos que estavam no voluntariado e empresas que estavam no voluntariado com pacientes da fila do SUS. Então, você vê que o modelo de plataforma, ele surge no primeiro e no terceiro setor da economia, não no segundo, como nas outras verticais. Quem pensou fora da caixa é quem vivia a dor, quem olhava para o consumidor que estava na fila do SUS e via a necessidade do povo, e via a necessidade... Então, a saúde, ela nasce, esse modelo, nasce em outros lugares que não aquele modelo do segundo setor do dinheiro, da economia, não que está errado, do comercial, ele nasce muito na necessidade, isso é muito bacana. E se eu posso complementar, a senhora foi uma das precursoras lá em 2018, quando eu trouxe isso de Santa Catarina para São Paulo, cabe até os parabéns, como já dei várias vezes. Muito, muito. Gente, era chamada de louca, e falo declaradamente, porque imagina você chegar no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e falar de marketplace de saúde em 2018. Da onde? O que essa garota... Da onde ela tirou isso? E daí a gente tinha pessoas restritas para conversar, o Borão conversava, gosto muito de conversar com o Ney nesse sentido, mas essa disrupção, a própria Memed, quando começou com prescrição médica, eletrônica, todo mundo olhava para os três irmãos lá e falava, como é que eles vão monetizar? Onde que eles querem chegar? Aí a gente precisou de uma pandemia para mostrar para todo mundo o quanto isso era importante. A própria teleconsulta, telemedicina, telesaúde, dez anos discutindo para chegar a uma pandemia, botar todo mundo dentro de casa e todo mundo perceber a necessidade. Então, o que vocês acham que a gente precisa, que a gente não precisa de mais uma pandemia para ter que acelerar a inovação em saúde para nos deixar, me perguntaram no Fórum Econômico Mundial, você acha que a saúde disrupta a inovação? Eu falei, está longe, Ney, está longe, nós estamos sempre na retaguarda, a gente está sempre por último a chegar. A inovação acontece muito no setor, literalmente, quando a água bate na bunda. Vem a pandemia, aí bota todo mundo em casa. O que vocês acham que é necessário, fora a regulamentação, para a gente conseguir, no mínimo, está de igual para igual com logística, com delivery, com as outras verticais da economia? Vamos começar com a Marina, vamos em uma rodada aqui. Vou começar e vou complementar a fala de vocês para dizer que é muito interessante, como quem está lá na ponta é que descobre como gerar eficiência, porque, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de plataforma, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de possibilitar que horários vagos sejam preenchidos, é genial e gera eficiência. Então, não vou falar de regulamentação, mas é interessante porque a regulamentação é muito reativa. Então, o que eu acho que falta para acelerar? Eu acho que é um pouquinho de coragem de todos nós aqui. Eu acho que é isso que a gente tem feito, de perceber que existe um cenário regulatório que não necessariamente nos impulsiona, mas existe uma necessidade do paciente, do cliente, do usuário que é, na verdade, a razão daquilo de tudo que a gente faz. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que ajuda de fato ao médico ter um alerta de alergia, de um medicamento que ele está prescrevendo, porque o médico não tem de cor a bula de 60 mil itens de prescrição que é, por exemplo, o que tem hoje no catálogo da Memed, a gente percebe que a gente quer ajudar a pessoa que está lá na ponta, a gente quer gerar a eficiência. E, por vezes, a gente leva um pouquinho de pancada mesmo. Acho que tem um pouco dessa de bater na porta e de chutar a porta e de criar esse mercado e de ter a finalidade muito bem atendida. Eu acho que o propósito de trabalhar numa healthcare é muito claro. Isso é muito bacana nesse último boom da Memed de contratação. Era muito comum que as pessoas chegassem e falassem eu sinto que eu trabalho numa empresa de tecnologia que tem um propósito porque a gente trabalha com saúde, porque a gente percebe o como a gente muda a vida das pessoas, porque a gente percebe que a pessoa que sempre perdia a prescrição tem face no celular, porque eu percebo agora que a minha avó consegue aumentar a letra e saber exatamente que ela precisa tomar 10 ml e não 1 ml. Então, eu acho que a nós não nos falta coragem. Talvez para o mercado falte nos impulsionar. Acho que falta olhar com esses bons olhos e reconhecer um pouco de tudo que a gente tem gerando, da história que a gente está criando e das vidas que a gente está melhorando. É isso. A experiência do usuário com a Memed já melhorou só por traduzir o que a gente escreve. Já começa na primeira experiência do usuário. Consegui traduzir a letra dos médicos. Já começa por aí. Exatamente. Bom, do meu lado, eu sou advogado, eu não vou conseguir responder essa pergunta sem falar. Esperando. mas a minha resposta vai começar dizendo que falta a gente fazer as perguntas mais difíceis, talvez. A gente tem que... Muito pouco se faz perguntas difíceis. Uma pergunta difícil, por exemplo, onde na lei do ato médico, que é anterior a toda essa discussão sobre telemedicina, que é anterior a toda discussão sobre prescrição eletrônica, novas tecnologias, onde na lei do ato médico existe algo que restringe o meio, a telemedicina ou a telesaúde ou o meio, ele não está discutido ali. A gente pode ler a lei do ato médico e eu desafio alguém a ler a lei do ato médico e dizer, olha, mas onde é que está para dizer que a telemedicina não está permitida? É uma questão de interpretação, de fazer uma pergunta difícil. Ao contrário, está lá que o médico deve agir há muitos anos, está lá há muitos anos dizendo que o médico deve agir sem qualquer discriminação, portanto, sem discriminar aquele paciente ou aquela pessoa que está aqui ou que está a alhures, ele não pode discriminar. Então, veja como se a gente fizer perguntas um pouco mais arrojadas, talvez, a gente avança. Agora, dois dados curiosos e, ao mesmo tempo, desafiadores. A norma da Unvisa, que trata da venda remota de medicamentos, ela é, embora tenha, não tenha tantas décadas como outras normas vigentes no âmbito da saúde, mas ela fala de internet e telefone, como vê na remota. Então, e precisa ser atualizada. Os marketplaces não estão regulamentados. E a segunda, segundo tempero que eu coloco aqui é que as health techs, elas vivem ali entre dois mundos. Umas são mais health, reguladas, têm as licenças sanitárias e tudo mais, prestam serviços de saúde, outras são mais tech e menos health do ponto de vista regulatório. E a gente precisa entender isso. As que são mais tech são intermediadoras de negócios, aproximam as pessoas que fazem parte dessas jornadas e, portanto, a gente não pode impor a esses players as mesmas regras que se impõem aos outros que são mais health. Isso é uma questão de até discernimento, de coerência, mas fazer essas perguntas, talvez as próprias normas mais antigas possam ser interpretadas de uma maneira mais amigável. Ficou fácil agora, Na verdade... Ela caiu quicando, não é? Na verdade, eu ia falar coragem, como a Marina comentou, e complementando com o Marco, eu acho que são as duas coragens, a coragem de empreender e, inclusive, mudar de setor, como eu fiz depois de 18 anos em uma área e arriscar entrar na área da saúde, e a coragem de fazer as perguntas corretas, inclusive, sob pena de críticas e processos, eventualmente, questionar a forma como se vem ou se vinha fazendo uma série de processos e de sistemas. Então, as duas coragens para empreender e para questionar. Até emendando antes do Ney aqui, eu acho que essa é uma parte muito interessante. Você veio de um mercado que não é um mercado de saúde, como o próprio Ney, é um matemático, e você vindo do mercado financeiro. E eu gosto porque vocês vêm com visão completamente diferente quando a gente senta para conversar de Oxomédica. Então, essa tua visão do mercado financeiro, você vem da parte de corretora, de mercado de capitais. Como é que você consegue trazer o que você aprendeu no mercado financeiro e fazer essas perguntas diferentes e enxergar o setor de saúde e ter disruptado? Porque você criou um modelo de negócio no terceiro setor que foi completamente diferente do que tinha no mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição que o Ney também emenda e vocês vão dizer como é que vocês... Porque vocês aceleraram e aceleraram trazendo premissas de outros setores. Bom, eu fiquei os 18 anos no mercado financeiro, os 18 foram na mesma empresa. Uma empresa que era uma corretora, ela se chamava Reding Grifo, ela era uma corretora que virou uma gestora de recursos, com um private banking, etc. Então, eu acompanhei essa transição e ela foi justamente uma transição com muita resiliência e muito questionamento. Somos exatamente coragem, sem dúvida. Então, eu vivi isso e eu vi que a maior parte dos saltos e das evoluções foi justamente quando a gente não teve medo de arriscar, a gente não teve medo de fazer as perguntas corretas. Então, eu acho que a resiliência com certeza... Eu brinco que eu fui mandado embora umas duas, três vezes antes de virar sócio da empresa, testando até para a área onde fiquei depois dos últimos dez anos. E é mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente vai apanhando e trazer a coragem de fazer as perguntas certas e ter a resiliência para continuar são as principais. E outra coisa, sempre trazer gente boa para perto, se possível, e, na verdade, sempre tentar trazer pessoas melhores que a gente em muitos aspectos. Aí que a gente consegue crescer. Eu sei que é um super clichê... E deixa trabalhar, porque não adianta trazer gente mais inteligente e não deixar os caras trabalhar. Tem que deixar trabalhar, exato. Pode parecer um super clichê, mas é só assim. É só assim. Vai, Ney. Bom, eu tenho alguns, assim, alguns princípios filosóficos que eu sempre aplico. Essa não é uma filosofia, mas tem uma frase, que acho que é do... a frase do anarquismo espanhol, e é assim, I gobierno soy contra. Quando eu trago para a coisa da saúde, a priori, tudo o que é feito da forma como é feito, nós já interrogamos. Colocar entre parênteses e negar. E ver o que é que sai disso. O que sai disso deve ser algo profundamente transformador em relação à coisa que há. Um outro aspecto que me incomoda muito é você achar que vai conseguir fazer a inovação de ruptura dentro de algo que foi regulamentado. como você vai fazer a inovação de ruptura em algo que já foi definida uma regra, que já é conhecida, que já foi criticada, já foi, inclusive, tolida e, muitas vezes, amordaçada. Não. Eu acho que o sujeito, de fato, procurar fazer inovação por ruptura, ele tem que contrariar a regra. Olhar para o lado, no mínimo, para não fazer nenhuma apologia aqui, olha para o outro lado e faz, porque o grande lance é você construir cultura. Se a sociedade admitir aquilo que você propõe e achar que aquilo é bom e aquilo fizer bem para a vida delas, isso é matador. Um dia vai ser a regra. Nós acreditamos nisso. E essa é a filosofia que nos guia. E a gente está aqui já se encaminhando para o final. Eu acho muito interessante, eu queria ver justamente a opinião de vocês. A gente está em um evento sobre plataformas digitais. A gente pode aprender com gente que já disruptou e já apanhou. Você começa a ver a parte de logística quando você vai para esses modelos de negócio de Uber, 99, Log, iFood, todos esses que já estão usando entregadores e vão lá e apanham na regulação federal, depois vem um vereador. Então, eu acho que é muito legal quando a gente olha para essas outras plataformas digitais e dentro dessas comunidades desses eventos consegue aprender e se prevenir, não cometer os mesmos erros. Então, hoje, olhando para esses modelos de plataforma digital, tudo o que está acontecendo na economia, o que a gente traz de aprendizado para o setor de saúde? A gente ficou para trás, mas, ao mesmo tempo, o fato de ter ficado para trás traz uma vantagem. A gente pode aprender com quem já errou, com quem está um pouquinho para frente. É a primeira vez que dentro de um evento de plataforma digital a gente tem um painel de saúde, a gente está trazendo o assunto de saúde, a gente está trazendo o assunto de saúde digital para a mesa. Então, eu queria que vocês considerassem esse movimento onde a gente começa a aprender com outras verticais da economia, como é que vocês veem isso e qual vertical que realmente pode trazer mais apreço para o nosso aprendizado? Eu vou usar uma palavra do Rubem e que pauta um pouco, que é empoderar o usuário, o cliente, o paciente. Eu acho que um grande avanço das plataformas digitais como um todo é possibilitar que o usuário consiga pedir seu meio de transporte mais rápido, não ficar disponível ali no ponto de táxi, ele consegue escolher seu restaurante. Eu acho que é nosso papel aprender como Health Tech como é que a gente empodera essa pessoa nesse momento, que ela precisa de algum atendimento de saúde ou que ela quer se prevenir de alguma questão de saúde. Como é que a gente possibilita, como é que a gente facilita esse acesso a essa pessoa? E acho que esse é um mercado enorme e inexplorado ainda. Acho que a gente tem boas práticas de várias outras plataformas e acho que é nosso futuro. Como é que a gente empodera a pessoa que mais precisa no momento que ela mais precisa? Eu acho que você trouxe um ponto interessantíssimo. O principal segredo de uma plataforma digital é a experiência do usuário. É o customer experience, é a usabilidade da plataforma. A gente abandona, nós aqui, como consumidores, plataformas que são chatas, plataformas que são difíceis de usar. E na saúde, tudo é chato e é difícil. Principalmente, e eu falo isso abertamente, os planos de saúde. Quem é que acorda, para não citar nome, de manhã diz assim, nossa, eu amo, o planinho de saúde X, Y, P, T, Z. Não tem nenhum amado aquela coisa que você gosta. Então, eu acho que um dos principais pontos para a gente ir para frente é customer experience, aprender com a usabilidade dessas outras plataformas, para a gente começar a empoderar o consumo em saúde. Porque a gente tem, hoje, um setor de doença, ele gira em torno da doença, do tratamento. quando a gente vai para consumidor, a gente tem que ir para o consumo em saúde. E aí, eu pulo aqui de volta para você, para a gente fechar depois ali. Consumo em saúde, como que você vê a gente aprendendo com as outras plataformas, o empoderamento, usando a palavra consumidor e experiência do consumidor em saúde? A saúde, ela tem uma sacralização na relação, muito sacra, não é? Que é uma coisa que tem 200 anos, 300 anos, não é? Quem deu o poder curativo foi a tecnologia. O que acontece é que essa sacralização, ela demoniza, demoniza se referir a alguém nesse negócio como consumidor. o que eu acharia uma coisa muito bacana, porque ficaria tudo sobre a mesa, tudo sobre a mesa. E, então, esse é um aprendizado assim, na largada. Os modelos que são aplicados hoje, viabilizados, economia colaborativa, por exemplo, que é um negócio fantástico, a orquestração de ecossistemas, de todas as outras áreas, todos têm a nos ensinar, todos têm a nos ensinar. Agora, parte dessa coisa de, cara, não me venha com essa hipocrisia de sacralização, coloca as coisas sobre a mesa, tudo é claro, toda transparente, vai ser melhor para todo mundo. Para mim, é um grande ensinamento. E, hoje, nós estamos olhando muito, Paulo, o lance do figital, o digital, para a gente, é um ponto de entrada, mas isso tem que estar integrado com a coisa física e com a coisa social, que é um conceito que o Silvio Meira, um cara bacana lá de Pernambuco, ele expõe isso de uma maneira muito bem exposta e nós estamos absorvendo isso. Então, tem um componente digital, tem o físico e o social, e isso tudo tem que ser seamless. Então, essa é a coisa que está na nossa cabeça. E o bacana, eu até comentei isso em um evento do C4IR, é que as health techs, elas nascem ISD. Então, o ISD está uma, é as três letrinhas da moda agora. mas se você for ver a Horas da Vida, a própria MIMED, todas as health techs, elas já vêm de cultura, elas nascem com o Mindset ISD. Você não precisa desenvolver isso dentro da empresa. As pessoas que estão ali, elas já estão muito focadas em propósito, a governança já é diferente, não é hierarquizada, já vem com toda essa questão de diversidade, já vem com a questão de meio ambiente, que é muito diferente das big corps, aonde a agenda ISD, ela é desenvolvida, ela é treinada, ela é incorporada. Quando você começa com a Maida, quando você vem com a Filó, o ISD é o jeitão da coisa. Já é. Já é. É o gap geracional, quem forma essas companhias e a geração, que para isso, isso é uma coisa normal, nem precisa destacar. E as big corps são mais antigas. E é isso que eu, que eu queria que você continuasse nesse discurso, para a gente continuar e ir fechando aqui, como é que está dentro da Filó? É nesse sentido, a ISD já é parte, nem se fala, não precisa nem se falar. Já é. Na verdade, outro dia, eu estava conversando com o Fábio Coelho, do Google, o senhor do Google, e ele falou, nossa, foi agora, 18 de março, quando a gente fez nove anos de história na área da saúde, e ele falou, cara, são duas empresas que já nasceram ISD. Então, elas já são o ISD. Então, concordando com o Ney e também com a Marina sobre o empoderamento e sobre o que é quem olha de fato. E a sua pergunta inicial foi, o que a gente aprendeu com essas iniciativas, essas outras startups de outras áreas? A gente aprendeu que as que olharam de fato, que estão preocupadas com a experiência end-to-end, de fato, seamless end-to-end experience, fim a fim, experiência do usuário, mas, de fato, preocupado com o que ele precisa, o que vai agregar valor para ele, eu acho que... E isso é CSG. É você estar preocupado e aí, claro, todo impacto social que venha a reboque disso, etc., é uma consequência natural por uma preocupação que é genuína e que já nasceu dentro de uma série de empresas como a Filó, por exemplo. Tudo que ampliar o acesso do consumidor de saúde, ele já tem um impacto social por natureza. Então, é um mindset. Não precisa forçar nada, ele já acontece. Segue, Marco. E o consumidor, ele é cada vez mais CSG. Isso é interessante, é um movimento que acontece em todos os lados. E aí eu concluia dizendo assim, o consumidor brasileiro, ele é cada vez mais bem preparado e muitas vezes eu vejo a legislação e a regulação subestimar a inteligência do consumidor. Isso não pode acontecer. O book está mudando, não é, Marco? Pois é, no mundo inteiro é o best before. No Brasil, é válido até. No dia seguinte, não é válido mais. E onde fica o discernimento do consumidor? Que é inteligente, que sabe escolher, que percebe o ESG, que percebe o ESG de verdade, autêntico. Então, a gente precisa respeitar o consumidor também desde o princípio, entendendo que esse consumidor, ele conhece o produto, ele conhece o mercado, ele estuda aquilo que ele consome. Gente, o papo foi uma delícia. Eu ficaria aqui com certeza mais umas duas horas conversando com vocês. É excelente. Muito obrigado para todo mundo que está aqui nos assistindo, que está aqui acompanhando. Podem mandar mais perguntas. Está todas essas feras aqui. E muito obrigado mesmo. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração final da minha parte, gratidão pela conversa. Só agradecer, Paulo. Obrigado. Agradecer a turma bacana aqui que participou com a gente. Vamos acreditar que a gente... A vanguarda é solitária, tem muita pancada aí, não é? Mas vamos fazer. É isso aí. A gente aguenta, não é? Só agradecer também. A gente ora bastante também, não é? Cai, levanta, esfola o joelho, mas aguenta. Se fosse fácil, qualquer um faria. Só agradecer o pessoal da U2O. Foi um prazer, prazer conhecer vocês e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos e parabéns a todos. Também quero agradecer em meu nome, em nome da Memed, e é bom, está em tão boa companhia para revolucionar a saúde e para levar as pancadas que a gente vai levar aí também no caminho. Obrigada, gente. Amigos, é bom nessa hora. Você leva a pancada, liga para quem já levou, liga para o outro. Essa é a vantagem do mundo de startup, como a gente se ajuda, como é colaborativo mesmo. Pelo menos os que eu conheço aqui são. Gente, muito, muito, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Obrigada.